Todos nós sabemos do trabalho importantíssimo que fazem os bombeiros no estado do Rio Grande do Sul. Mas percebe só a infraestrutura, a condição aqui, ó, na sede dos bombeiros de Santa Vitória do Palmar. Precisa urgentemente de melhorias, de reforma. E o capitão Daniel, que comanda aqui, também reconhece isso e sabe a importância de ter melhorias, né capitão? Perfeito, a gente reconhece a necessidade, né, por ser uma edificação que não foi concebida para ser um quartel de bombeiros, né, com certeza a gente precisaria de algumas melhorias e adaptações. Eu estou falando agora do piso, mas se você acompanhar e você vai ver nas imagens aí a situação da sede dos bombeiros de Santa Vitória do Palmar, precisa de investimento público. Recurso público que o nosso mandato garantiu para Santa Vitória do Palmar, garantiu para os bombeiros. E a nova sede dos bombeiros é esse prédio aqui, o prédio do estado. O projeto já está aprovado e a emenda de 250 mil reais do nosso mandato já está na conta da prefeitura. É um sonho da nossa comunidade que a corporação tem aqui um prédio próprio e só foi possível, na verdade, como a sua participação. Isso nos dá a certeza que o Corpo de Bombeiros permanecerá em Santa Vitória do Palmar, mais uma marca do PSTB, também de Santa Vitória, com a parceria, a atuação fundamental do nosso deputado federal, Daniel. Tendo um deputado federal em Brasília, trazendo recursos, deputado estadual de Porto Alegre, mas ambos trabalhando num compartilhamento de ações pela zona sul do nosso estado, promovendo desenvolvimento. Quem ganha é a comunidade.